Bom dia amigos do Encontro de Músicos, que alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Sullivan Dutra, eu trabalho aqui no Union College, na cidade de Lincoln, no estado de Nebraska, como pastor de adoração aqui na igreja e eu fui convidado para estar aqui com vocês nesta manhã para que juntos possamos enaltecer e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu estou falando com músicas, eu achei que ia ser legal apresentar para vocês esse órgão muito bonito, especial que nós temos aqui na nossa igreja, é um órgão muito querido não só pela nossa igreja, pelos nossos alunos, mas também por toda a comunidade. É um órgão da marca RIG, que veio da Áustria na década de 70. Ele veio pedacinho por pedacinho dentro de um navio e ele foi montado aqui, ele foi tocado uma vez na Áustria, foi feito um concerto com ele em uma igreja e em seguida já veio aqui para os Estados Unidos e é um órgão hoje estimado em 2 milhões de dólares porque eles não fabricam mais órgãos dessa magnitude. A gente consegue ver a parte exterior, os tubos, mas para cada tubo desse aqui existem muitos tubos menores dentro de uma sala especial e para que a afinação e a manutenção do órgão seja sempre colocada em dia, eles precisam passar aqui horas e horas limpando tubo por tubo por dentro dos tubos é um processo demorado e complicado. Mas enfim, eu achei que ia ser interessante vocês como músicos conhecerem essa belezura desse órgão. E eu não sou um exímio organista, longe de ser, principalmente quando se fala dos pedais que para mim ainda é muito complicado ter a coordenação para tocar as mãos e os pés ao mesmo tempo. Mas como somos músicos aqui, eu achei que ia ser legal me arriscar. Bom, a música que nós vamos cantar agora é uma música muito conhecida, todo mundo já canta desde criança provavelmente, uma música chamada Que Segurança Sou de Jesus do nosso cenário adventista. E quando a gente canta uma música repetida às vezes, de novo e de novo e de novo, a gente tem a tendência de colocar a música no automático. E a gente não pensa na letra da música, a gente simplesmente fecha os olhos e canta. Mas eu acho que depois de um 2020 tão difícil, tão complicado para tanta gente, principalmente para os músicos, eu acho que nós podemos realmente dizer Que Segurança Sou de Jesus. Eu já desfruto bênçãos da luz. Sei que herdeiro sou de meu Deus, ele me leva à glória dos céus. Então, quero desafiar você essa manhã a cantar realmente pensando na letra e tomando posse dessa mensagem tão bonita. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz. Quanta bondade, canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Amém! Eu estava lá pra ajudar duas igrejas e um belo dia eu me vi sem shampoo e sem condicionador. E pra quem me conhece sabe que isso é uma coisa um pouco importante. E naquele dia eu fui pra minha escola de manhã, pra escola de inglês, sozinho e orando a Deus e falando Poxa Senhor, o Senhor me tirou do conforto da minha casa, né? De estar perto dos meus amigos, da minha família. E eu não tenho dinheiro nem pra comprar um shampoo e um condicionador. Mal é mal tenho como me comunicar com os meus familiares, com alguém, pra pedir ajuda, enfim. E eu me senti realmente abandonado por Deus naquele momento. E eu cheguei então na aula de inglês com o coração um pouco doído, chateado com Deus. E a minha surpresa foi que alguns minutos depois que eu entrei na sala de aula, algumas pessoas bateram na porta e pediram pro professor se eles podiam entrar. E eram pessoas com uniforme laranja. E essas pessoas estavam então dando uma sacola de shampoo e condicionador pra todos os alunos. Eles estavam ali pra fazer propaganda de um produto novo. E ouvindo essa história você pode pensar, poxa Sullivan, que coisa mais boba. Tanta gente precisando de tanta coisa no mundo. E você preocupado e triste com Deus por causa de shampoo e um condicionador. Bom, esse é o Deus a quem eu sirvo. Ele olha pra mim como indivíduo. E ele olha pra você também essa manhã individualmente. Ele ama você e ele se preocupa com as coisas com que você se preocupa. E a música fala sobre isso. Não há alguém que se importa tanto assim. Não há alguém que me ama e cuida assim de mim. Vamos cantar juntos? Quem sou eu pra que lembrem de mim? Quem sou eu pra que ouças minha voz? Não sou ninguém, sou apenas pó. Mas todo dia estás a me esperar. Já passei por mares cruéis. Se lembrava as ondas. Se lembrava as ondas molharam meus pés. Senti conforto ao confiar. Jesus estava a me carregar. Não há alguém que se importa tanto assim Não há alguém, não há alguém Que me ama e cuida assim de mim Não há alguém, não há alguém Que se importa tanto assim como Jesus Não há alguém que me ama e cuida assim de mim Quem sou eu pra que lembre de mim Querido Deus e Pai, Senhor, te agradecemos pelas tuas infinitas bênçãos Te agradecemos porque o Senhor é um Deus que se importa O Senhor é um Deus que toda manhã espera por nós O Senhor é um Deus que toda manhã provê aquilo que nós precisamos, Senhor Talvez não aquilo que nós queremos Mas aquilo que nós precisamos, Senhor E nessa manhã Estamos aqui juntos, Senhor, músicos Queremos louvar e engrandecer o teu santo nome, Senhor Que não seja sobre nós, Senhor Que o nosso ministério não seja Para o nosso próprio engrandecimento Para a nossa própria honra Para a nossa própria glória Mas para a tua honra e para a tua glória Que nós possamos ser apenas instrumentos, Senhor Nas tuas mãos Que possamos levar, Senhor A tua mensagem através da música A corações que sofrem A corações que precisam ouvir de ti, Senhor Que nós possamos ser discípulos a cada dia, Senhor Que possamos ter a humildade que vem de ti Que vem do teu santo espírito E que possamos ser ungidos, Pai Unja cada músico que está aqui, Senhor Nesse momento, nessa manhã Que esses músicos, Senhor Possam apressar a tua grande volta Que esses músicos, Senhor Sejam luz em meio à comunidade, Senhor Que precisam tanto, Senhor Que esses músicos possam ser músicos Segundo o teu coração E que esses músicos possam, Senhor Também estar preparados Para o grande dia do teu retorno, Senhor E assim com as suas famílias também Nós pedimos No teu santo e boldonso nome Amém 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 Amém. 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 Hoje eu quero falar para você sobre Pedro. Naturalmente quando falamos sobre Pedro, existem muitas coisas para falar sobre esse homem, porque além dele ter sido um dos maiores apóstolos, Pedro viveu momentos muito polêmicos na sua vida, momentos onde ele se colocou de um lado, hora do outro, momentos em que ele se achava alguma coisa e não era nada. E a história de Pedro, ela é riquíssima na Bíblia e nos ajuda a compreendermos muitas coisas importantes em nossa caminhada cristã. Basicamente aquilo que vamos falar está no capítulo 26 do livro de Mateus. Não vamos ler todo o capítulo, mas algumas coisas vamos considerar desse capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Bem, aquilo que vamos considerar está a partir do verso 31. Mas eu gostaria apenas de fazer menção àquilo que acontece segundo o relato bíblico a partir do verso 17. Jesus celebra com os seus discípulos a última Páscoa e aquele momento foi um momento muito importante para Jesus, porque Jesus olhava para o coração daqueles discípulos e percebia que havia muitas rivalidades, muitas dissensões, muitas disputas. E Jesus, na verdade, queria que o coração deles estivessem unidos em um só propósito, em um só objetivo, para que ele pudesse realmente cumprir a missão que ele veio fazer nesse mundo através dos seus discípulos. E para que a missão de Jesus pudesse ser levado à frente, era preciso que eles estivessem unidos. E Jesus começa a preparar o coração deles e começa nesse momento a dizer de maneira muito mais direta algumas coisas que aconteceriam com ele. E o verso 31 diz algo impressivo. Jesus olha para os discípulos e diz assim, Muito bem, Jesus está dizendo, olha, vai acontecer algo trágico. Essa noite, todos vós vão se escandalizar de mim. E o que acontece nesse momento? Pedro se levanta e olha o que ele diz no verso 33. Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. É interessante. E aqui eu vou direto ao ponto para dizer algo muito sério para você. O cristianismo não se faz com discursos. O cristianismo não se faz com palavras prontas. O cristianismo se faz com atitudes. O discurso de Pedro, quando você olha, antes da sua conversão real, você vê que o discurso de Pedro era um discurso muito forte. Ele era um discurso impressivo, as pessoas se impressionavam, não é? Mas a verdade é que Pedro tinha um discurso muito forte, mas as suas convicções eram muito fracas. E Jesus olha para Pedro e ele diz assim, Em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. E aí Pedro retruca. Ele diz, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Notem. O discurso de Pedro era um discurso aparentemente impressivo. Jesus, fique tranquilo. Eu não vou te deixar sozinho. Não vai acontecer nada contigo do que você está dizendo. E se acontecer, eu vou me levantar e pode ficar tranquilo, que eu estou pronto para te defender. E eu vou contigo até a morte, se necessário for. Bom, para quem conhece a história de Pedro, sabe que não foi nada disso que aconteceu. E eu preciso que você entenda uma coisa nesse nosso último momento devocional aqui do nosso 27º encontro de músicos aqui na igreja do Unaspe. Eu preciso que você entenda uma coisa. Cristianismo é algo que a gente faz com a nossa vida mais do que com palavras. O cristianismo real e autêntico é aquele cristianismo que você demonstra pela maneira como você vive. Não por aquilo que você simplesmente diz. É claro que as palavras têm um poder muito forte para impressionar e muitas vezes para causar um impacto muito forte na vida das pessoas. E muitos cristãos são fortes no seu impacto, no seu discurso, mas na sua maneira de viver são pessoas que decepcionam porque a vida não condiz com aquilo que ele diz. E Pedro era exatamente esse homem antes da sua conversão. Mas acontece algo extraordinário e a Bíblia diz que Jesus foi para o seu local ali para orar e por vários momentos Jesus volta e encontra os discípulos adormecidos. Esse é um capítulo muito triste do relato que encontramos aqui no Evangelho de Mateus. A gente encontra o momento quando Judas chega e ele entrega a Jesus aquelas pessoas que vieram ali para prendê-lo e por fim Jesus é levado ao julgamento. E o verso cinquenta e sete nos fala exatamente e nos mostra Jesus diante de Caifás. Mas o verso cinquenta e oito nos fala algo muito triste. Aonde é que estava o Pedro Valentão? Aonde é que estava aquele Pedro que momentos antes havia dito para Jesus olha ainda que me seja necessário morrer contigo de modo nenhum te negarei. Olha o que diz o verso cinquenta e oito diz assim enquanto Jesus estava sendo julgado Pedro o seguia de longe aonde estava Pedro seguindo Jesus de longe isso é o que acontece com todos aqueles que tem um discurso muito forte mas atitudes muito fracas são cristãos covardes são cristãos que não assumem aquilo que dizem não é e o mais incrível nessa história é que alguém percebe e reconhece Pedro nesse cenário e eu poderia aqui ler a partir do verso cinquenta e oito e você vai ver que Pedro ele começa a negar exatamente como Jesus havia predito que ele faria olha o que que diz a partir do verso sessenta e nove ora estava Pedro assentado fora do pátio e aproximando-se uma criada lhe disse também tu estavas com Jesus o galileu ele porém o negou diante de todos dizendo não sei o que dizes aonde é que estava o Pedro que disse ainda que me seja necessário morrer contigo de modo nenhum te negarei e a história continua dizendo que saindo para o alpendre foi ele visto por outra criada a qual disse aos que ali estavam esse também estava com Jesus o Nazareno e ele o negou outra vez com juramento dizendo não conheço tal homem aonde que estava o Pedro que diz olha ainda que me seja necessário morrer contigo de modo nenhum te negarei é fácil ter discurso não é mas cristianismo não se faz com discursos cristianismo se faz com atitudes e por fim a história diz que aproximou-se dali mais algumas pessoas e disseram verdadeiramente és também um deles ou seja dos discípulos porque o teu modo de falar o denuncia e olha o que Pedro diz a Bíblia diz que ele começou a praguejar e a jurar dizendo não conheço esse homem e o que que acontece imediatamente o galo cantou e o verso 75 nos mostra um momento que eu diria assim o momento da virada na vida de Pedro os comentaristas dizem que naquele momento Jesus olha pra Pedro e Pedro entende o olhar de Jesus naquele momento e o olhar de Jesus foi tão profundo não de condenação não um olhar de repulsa mas um olhar de pena de dó de misericórdia porque foi aquele olhar dizendo Pedro eu não falei pra você Pedro que você me negaria eu não te falei que você não resistiria a pressão que você iria sofrer eu não te disse que você era um homem de discurso impressionante mas atitudes fracas e cristianismo não se faz com discursos cristianismo se faz com atitudes e aquilo foi tão profundo no na mente no coração de Pedro que a Bíblia diz que Pedro lembrou-se da palavra que Jesus dissera isso está no verso 75 antes que o galo cante tu me negarás três vezes e saindo dali chorou amargamente ou seja passou um filme pela cabeça de Pedro essa é uma história que tem dois momentos o antes e o depois aliás na nossa vida para aqueles que estão na sua caminhada cristã sempre houve o momento antes e o depois antes do encontro com Jesus e depois do encontro com Jesus antes quando eu tinha convicções e depois quando eu passei a ser uma pessoa convertida é diferente são momentos distintos e naquele momento Pedro ele tem a sua virada espiritual e esse choro foi um choro de arrependimento um choro de tristeza por entender que longe de Jesus ele poderia estar fisicamente perto de Jesus mas sentimentalmente ele estava a milhares de quilômetros longe distante de Jesus isso nos faz entender muitas coisas nós estamos às vezes apegados à ortodoxia estamos apegados muitas vezes a uma religiosidade mas nos esquecemos de nos aproximar de Jesus somos peritos em em leis em tantas coisas da ortodoxia da nossa religião que nos esquecemos do principal que é Jesus e a Bíblia diz que esse choro de Pedro foi um choro que ele reconhece exatamente quão distante ele estava de Jesus embora tivesse caminhado por tanto tempo lado a lado com Jesus e esse é o momento em que Pedro ele vira a chavezinha na sua mente e ele entende o que realmente era importante na sua vida um Pedro que seguia Jesus de longe passa agora a seguir Jesus de perto a história de Pedro nos mostra isso quando a gente olha para o livro de Atos dos apóstolos a audácia com que Pedro falava no nome de Jesus a coragem com que ele enfrentava aqueles escribas fariseus os doutores da lei a maneira como ele reagia diante das ameaças que lhe eram feitas mostra exatamente que Pedro virou a chave de um homem covarde passou a ser um homem corajoso de um homem tímido passou a ser um homem destemido de um homem fraco passou a ser um homem forte de um homem que não se conhecia para um homem que conhecia o poder de Deus na sua vida e a prova disso está exatamente nas últimas palavras do evangelho de João e eu quero levar você para essas últimas palavras que nós encontramos no capítulo 21 de João o último capítulo do evangelho de João momentos antes de Jesus ser levado novamente ao céu após a sua ressurreição a bíblia diz que eles estavam comendo e Jesus olha para Pedro e diz Simão filho de João amas-me mais do que esses outros ele respondeu sim senhor tu sabes que eu te amo e aí Jesus lhe diz apacenta os meus cordeiros tornou a perguntar-lhe pela segunda vez Simão filho de João tu me amas ele lhe respondeu sim senhor tu sabes que eu te amo disse lhe Jesus pastoreia então as minhas ovelhas e pela terceira vez Jesus lhe perguntou Simão filho de João tu me amas Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez tu me amas e respondeu-lhe senhor tu sabes todas as coisas tu sabes que eu te amo e Jesus então lhe disse apacenta as minhas ovelhas você sabe três vezes Pedro negou a Jesus e três vezes Jesus quer ouvir da boca de Pedro aquilo que realmente passava no seu coração Pedro era um novo homem Jesus queria voltar para o céu com a certeza de que Pedro tinha passado daquele momento de um homem convicto para um homem convertido e a história de Pedro nos prova que realmente ele passou a viver essa nova experiência na sua vida quando Jesus pela terceira vez ele pergunta Pedro tu me amas ele diz tu sabe todas as coisas ele estava dizendo assim olha senhor o senhor conhece o meu coração antes eu dizia que eu te amava antes eu dizia que eu ia até a morte se preciso fosse antes eu dizia coisas antes eu tinha um discurso que era impressivo mas o meu coração estava longe de ti agora o senhor conhece os meus sentimentos o senhor conhece a minha vida o senhor sabe que aquilo que eu estou dizendo não é um discurso é algo que está saindo do fundo do meu coração é a mais pura verdade de alguém que conhece agora verdadeiramente quem o senhor é e o que o senhor é capaz de fazer na minha vida esse é um sentimento que passou pela vida de Pedro e eu queria nesse meu último devocional eu queria perguntar você se Jesus passasse pela sua vida hoje e fizesse a mesma pergunta que ele fez a Pedro você me ama o que que você responderia para Jesus quais são as suas reais convicções a respeito de Jesus como é a sua religiosidade como é o seu cristianismo é um cristianismo meramente de retórica de discursos de teologias ou você realmente conhece quem é Jesus e o que ele é capaz de fazer na sua vida volto a repetir quando Pedro diz senhor tu conheces todas as coisas ele está dizendo para mim e para você o seguinte não adianta você querer esconder nada de Deus não adianta você querer ocultar os seus sentimentos do que você pensa e do que você sente a respeito de Jesus não adianta porque ele conhece tudo ele sabe tudo a respeito da tua vida ele sabe o que você pensa a respeito dele ele sabe o que você pensa a respeito da tua família ele sabe o que você pensa a respeito dos teus filhos ele sabe o que ele pensa o que você pensa a respeito de tudo não adianta você esconder nada dele tudo o que você pensa e sente está claro diante de Deus ele conhece antes das tuas ações ele conhece as tuas intenções então eu quero desafiar você nesse dia a colocar sinceramente diante do senhor a sua vida e a buscá-lo com sinceridade de coração dizendo senhor eu te amo eu quero te servir eu quero te amar profundamente e eu quero que o teu amor transborde na minha vida para que eu possa ser também bênçãos na vida de todas as pessoas que estiverem ao meu redor se você não conhece a história de Pedro eu desafio você a ler o livro de atos eu desafio você a ler as histórias os milagres que através de Pedro foram realizados e estão registrados no livro de atos e você vai ver o que é um homem que passa pela real conversão um homem que realmente passa a conhecer quem é Jesus e um homem que poderia dizer agora senhor tu sabes todas as coisas o senhor sabe que eu te amo eu queria que esse amor por Jesus transbordasse na sua vida hoje e sempre e se esse é o seu desejo eu convido você então a fechar os olhos porque eu quero orar por você para que Deus te ajude a ser uma pessoa que realmente transborde o amor de Jesus a outras pessoas vamos orar querido Deus querido Pai obrigado por essa história de Pedro na Bíblia uma história que tem um antes e um depois uma história de alguém que antes conhecia Jesus apenas teoricamente mas que passou a conhecê-lo de maneira profunda e pessoalmente e a Bíblia relata esses dois momentos como momentos para nos ensinar que cristianismo não se faz com discursos cristianismo se faz com atitudes cristianismo é a essência da habitação total e plena de Jesus em nossa vida então Pai que nesse dia a nossa vida seja transformada por Jesus e que a gente possa amá-lo profundamente e que esse amor possa através de nós irradiar a todas as pessoas que estarão ao nosso redor nesse dia que a tua bênção nos acompanhe que a tua graça nos alcance e que todos os nossos pecados sejam perdoados e que a gente viva uma nova experiência contigo nesse dia é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus amém que Deus te abençoe em mais esse dia de estudos de desenvolvimento que você tenha a bênção do Senhor que a sua família seja abençoada e nos encontraremos amanhã em um momento especial que não será esse mas será o nosso culto especial um culto de celebração no encerramento do nosso 27º encontro de músicos aqui da igreja do Naspe Engenheiro Coelho que Deus te abençoe e um ótimo dia para você para você que Deus te abençoe que Deus te abençoe que Deus te abençoe que Deus te abençoe